Fala Biker! Aqui é Eric Castro, Bike Mechanic. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a recarga do selante no pneu da sua bike. De uma forma bem simples. O sistema tubeless, que é o sistema sem câmara, que usa um líquido selante interno ao pneu, que auxilia em pequenos furos, colanos, é um sistema que já está 100% consolidado no mountain bike. 95% dos meus clientes aqui usam esse sistema. Eu mesmo já uso há mais de 5 anos e eu acho que eu nunca mais vou usar câmara de ar no mountain bike. E relatos que a gente ouve aí, falando que o sistema não funciona, geralmente vem de pessoas que teve uma má experiência montando sistemas adaptativos, usando fitas não convencionais, fitas não próprias como o Silver Tape, usando pneus não próprios. Então, se você fizer o sistema correto, procurar um lojista aí correto, com os materiais corretos, é o sistema perfeito, o sistema top para você usar no fa-bike e que já vem também sendo consolidado nas bikes de estrada. Eu já tenho clientes usando o sistema tubeless nas bikes de estrada deles e feedback 100% positivo. Então, agora eu vou mostrar de uma forma simples como recarregar o selante do seu pneu. Primeiramente, vem uma pergunta na mente. Quando recarregar? Você vai resolver isso de uma forma muito simples. Vai pegar a roda da sua bike, remover e balançar. Se você ouvir barulho líquido, significa que tem selante. Se você ouvir nada, significa que o seu selante já secou e provavelmente está na hora de você reabasteter. Ou se você ouvir um barulho sólido, tem selante de má qualidade, que ele forma uma bola de borracha dentro do pneu. Então, significa também que você tem que desmontar o sistema, remover essa borracha e recolocar o selante. É importante você usar um selante de boa qualidade, selante livre de amônia, porque os selantes com bastante amônia, eles ocasionam corrosão dos nipples. Acredito que vocês aí que estão assistindo o vídeo, muitos já passaram por isso. Corrosão dos nipples e também desagregamento da banda de rodagem do pneu. Então, a montagem tem que ser com equipamentos de qualidade e use um selante de qualidade. Então, agora sem mais delongas, vamos mostrar aqui como que é o procedimento para poder você fazer a recarga na sua casa. Primeiramente, você vai aliviar a pressão do pneu, esvaziar. Porém, você deve esvaziar paulatinamente, devagar. Porque se você esvaziar repentinamente, o vácuo gerado vai desgrudar o pneu da beirada do aro. Então, você primeiro vai esvaziar ele de uma forma mais devagar. De modo que ele não desgrude da beirada do aro. Porque se ele desgrudar da beirada do aro aqui, aí você vai precisar de um auxílio de um compressor para poder estar remontando o seu sistema. Então, esse esquema aqui é para você usar em casa. Depois, você vai precisar de uma chave de válvula. Uma chave de válvula como essa, vendida aí na internet, faixa de R$ 20,00. A função dela é conectar aqui para você remover o miolo da sua válvula tubeless. Se você não tiver essa chave, você pode usar uma outra chave, que é de plástico. Ela vem em algumas válvulas e vem em alguns kits de selante. Também tem a mesma função. Encaixar aqui e girar a válvula. Ou ainda, aquela velha conhecida nossa chave de raio. antiga, que ela também você consegue encaixar ela aqui e girar também a válvula no mesmo esquema. Então, vamos lá. Segundo passo, remover a válvula. Já esvaziei o pneu, removi a válvula. Nesse momento, você vai aproveitar para você fazer a manutenção da válvula. Então, você vai primeiramente pegar um raio de bicicleta, dobrar ele nesse formato, para você ter uma empunhadura, e vai desobstruir possíveis resíduos na sua válvula. Feito isso, você vai inspecionar o miolo da válvula. Note que esse aqui, está colado com selante. Isso provoca entupimento. Isso aqui, provoca, às vezes, o não fechamento da válvula. Fica vazando, fica ruim de encher. Nesse caso aqui, como ela está já suja, eu vou substituir esse miolo. Mas, não é para você substituir. Uma dica que eu vou dar, é a seguinte. Quando você for montar o sistema, aqui é um miolo novo, para não acontecer o que aconteceu com essa válvula que eu acabei de tirar aqui, dela grudar o selante nela, você vai pedir o seu mecânico, para aplicar um pouquinho de graxa de suspensão, aqui na borracha. Aplicou um pouquinho. Isso vai criar uma película que vai evitar que o selante grude nessa borracha aqui da válvula. E por que, Eric, graxa de suspensão? Porque as graxas de suspensão, elas são próprias para a borracha. Elas ficam nos retentores de borracha. Então, ela não vai ressecar a sua válvula. Então, você pode usar uma Sleek Óleo, ou uma PM600, ou uma graxa da ProShock, a graxa de suspensão que você tiver aí, ou então que você conseguir na sua oficina. Beleza? Então, lubrificada a válvula, desobstruído aqui o tubo. Agora, vamos enxergar o selante. Você pode usar uma seringa, como essa, ou uma bisnaguinha como essa, que é de dose única de selante, ou de cosmético, né, da sua esposa, ou da sua filha, aquelas bisnagas de tintura, né, 60 ml é o suficiente para uma dose de recarga. Então, você vai ingestar ele através do bico. Feito isso, reentala o miolo de válvula com a nossa chavinha. Fechou. E agora, é só calibrar o seu pneu. Calibrar o seu pneu. É isso aí, galera. Está feita aí a reposição do selante. Um serviço aí que é cobrado aí nas bike shops em média de 50 reais, incluindo o selante e incluindo aí a mão de obra. Você pode fazer ele na sua casa e economizar, assim, dinheiro. Você pode rachar um litro de selante com seus amigos de pedal e todos fazerem a reposição do seu selante em casa. Então, se você curtiu a dica aí, compartilha esse vídeo aí para os seus amigos, seu grupo de pedal. Se inscreve aí no nosso canal. Se você quiser alguma outra dica específica aí sobre pequenos reparos, manutenção de bike, mecânica de bike, você pode deixar o seu comentário aqui, né, que a gente vai estar aí produzindo conteúdo para você. Valeu, galera! Vamos pedalar!